Olá gente do canal, seja bem vindo para mais um vídeo Se inscreva no canal e ative as notificações Ei, 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 ei Ei, 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 ei O que é isso? . 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 Agora tá mais bonito aqui, Ralf. É, só tá vendo aí a moça aí. É doizé, hein? É, só tá vendo aí a moça. É, só tá vendo aí a moça. É, só tá vendo aí a moça. . 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 É, é ficando com um vídeo por aqui.